Algumas pessoas tem dúvidas sobre como funciona o Park Assist, então vamos lá! Já tô com o sensor ligado, tem que apertar aquele botãozinho ali, a gente vai parar, dá o pisco lá direito, atrás do Onix, tá? Aí ele começa a calcular a vaga. Aí chegando aqui no Onix, vai de o primeiro pra frente um pouco, aí ó, agora engatamos a ré, e bora! É só acelerar que ele vai virando sozinho. Só que é um negócio bem demorado, pessoal, porque ele tem que calcular a vaga, então, quem já tem prática com o volante, você vai controlando o pé aqui, tá? Quem já tem prática no volante, acaba se tornando lento, entendeu? Pra quem já tem prática, isso aqui é facinho de fazer. Olha o tamanho da vaga. Aí vai pedir pra parar daqui a pouco, tá? Desgarrar mais um pouquinho. A gente bota no D, agora ele é indo no volante. Então é isso, pessoal. Pra quem realmente não tem muita noção de fazer uma baliza, eu acho que pode valer a pena. Pra quem já tem experiência, não vale a pena, demora bastante. Até achar a vaga, calcular a vaga, etc., eu acho que não vale a pena, tá? Bora meter marcha na ação do nosso Civic. Estamos chegando nos 40% da ação do Civic. E esse carro pode parar na tua garagem com frete, transferência grátis e tem 15 mil reais em cotas premiadas.